Mas por que eu te digo quando eu só posso te mostrar? Veja! Só que agora com uma aventura espacial e uma ótima dublagem. Eu sou o Renan, o Foca, e essa é a análise de Citizens of Space. Nesse jogo, você controla o Embaixador da Terra, que foi enviado em uma missão diplomática intergaláctica, e logo no início da sua apresentação, você descobre que a Terra sumiu. Então, sua missão é descobrir o que aconteceu e, se possível, coletar seus pedaços para restaurá-la. Cada planeta que você visitar possui uma temática diferente, um depósito de lixo espacial, um planeta cheio de florestas, uma inusitada combinação de fogo e gelo, e até a lua possui sua vida própria. A variedade de inimigos contribui para que o jogo não se torne cansativo ou que você caia na onda de lutar contra os mesmos inimigos de cores diferentes. Cada região tem seus inimigos próprios. O problema é que, diferente de Citizens of Earth, as batalhas aqui, na maior parte das vezes, são aleatórias. No jogo anterior, você precisava encostar algum inimigo no mapa para desencadear um encontro. Você tem um marcador no canto direito da tela que pisca gradativamente de verde até vermelho, indicando quando o próximo encontro vai acontecer. Em 2019, ainda é difícil de entender e engolir essas batalhas aleatórias. Citizens of Space, como o próprio nome já disse, te coloca para recrutar aliados das mais diversas espécies alienígenas e robôs. Como os estereótipos do primeiro jogo, alguns deles são distorcidos para formar combinações que você não esperaria dos personagens. São três categorias dele. Os personagens de batalha, que são quem vai para a briga efetivamente. Você, como embaixador, não se envolve nas lutas, assim como o presidente não lutava. Você usa suas habilidades políticas para colocar modificadores, usar itens, substituir personagens e até invocar alguns aliados. Os personagens de ataque possuem basicamente dois movimentos, os que geram e os que consomem energia. Os que geram energia geralmente vão dar menos dano, e os que consomem causam mais dano em alguns debuffs. Além disso, assim como na série Mario RPG, em cada ataque você tem um minigame, que varia desde apertar os botões na hora certa, encher uma barrinha, ou, como um cowboy, sacar a arma e apertar o botão o mais rápido possível. Cada personagem tem seu estilo de jogo e seus minigames característicos, e com habilidades mais poderosas, os minigames ficam teoricamente mais difíceis, mas eu não notei essa diferença. Você também pode trocar de personagem durante a batalha. São três ativos, e o legal é que todos ganham experiência na batalha, então, você não vai sofrer de de repente ter que usar um personagem que não era muito comum no seu time. A outra categoria são as summons, e como todo RPG, são habilidades que gastam muito e causam bastante dano. Aquelas que você vai guardar sempre pra usar durante os bosses. Cada summon tem um minigame específico, e depois de usar ele, vai demorar um tanto até que o embaixador carregue sua barra de influência, e você consiga usar outro. Por último, os outros personagens são basicamente suportes. Eles podem ser equipados como parceiros dos personagens de batalha, aumentando alguns atributos. E além disso, cada um deles tem uma habilidade passiva. Por exemplo, seu ajudante te deixa regular a frequência dos encontros aleatórios de uma área. Isso é bom pra quando você vai fazer aquele backtracking, e não quer lutar contra os inimigos que você derrota com um golpe, e praticamente não ganha XP. Graficamente, Citizens of Space tem o mesmo estilo de seu antecessor, só que mais aprimorado. As animações dos personagens, apesar de simples, tem uma boa fluidez, e os movimentos se misturam bem com o ambiente. Tudo tem um tom cômico, principalmente os chefões. Uma das grandes qualidades do jogo está na sua dublagem. Praticamente todos os diálogos são dublados, e as interpretações só confirmam as características de cada personagem. Você, por exemplo, tem uma voz imponente, quase que a de apresentador de um talk show. E infelizmente o jogo só está disponível em inglês, mas só de ouvir a voz de alguns personagens, a experiência fica muito boa. O humor também é algo constante e dá um tom de leveza para a história. Até o presidente da Terra parece uma figura bem conhecida. No geral, Citizens of Space é uma ótima experiência para quem é fã de um RPG leve e com excelente senso de humor. Apesar da quantidade excessiva de batalhas aleatórias que em alguns momentos podem te encher a paciência, o jogo de mais ou menos 30 horas vai te fazer explorar todos os cantos da galáxia em busca do que aconteceu com a Terra. A performance do jogo não é um problema, exceto em uma área extensa e com lava correndo, que fez o frame rate cair bastante no PS4, ficando bem estranho. O sistema de batalhas remete a clássicos como Paper Mario e Earthbound. O problema é que quando você joga por várias horas você pode cansar de apertar os mesmos botões só para soltar um simples golpe. Com tanto jogo saindo, Citizens of Space pode passar despercebido, mas pelo seu preço vale bastante a experiência. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.